A cada ano são extraídas milhares de toneladas de prata das profundezas da Terra, sendo este o metal mais condutor e refletivo do planeta. Um lingote de prata pode custar mais de 5 mil dólares. Mas como a prata é extraída da Terra? Visitamos os dois maiores depósitos de prata do mundo para descobrir o processo de elaboração de um dos metais mais valiosos do planeta. Mas antes de iniciarmos, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos, isso ajuda muito o canal, agora bora para o vídeo. O processo de formação da prata começa no interior da Terra, onde ocorrem processos magmáticos durante a atividade geotérmica. O magma no manto terrestre pode transportar minerais que contém prata. Esse magma, contendo esses minerais, sobe em direção à crosta terrestre através de processos como intrusão magmática. À medida que o magma esfria e se solidifica, os minerais cristalizam, alguns dos quais contém prata. Esses minerais acumulam-se em veios que são depósitos nas rochas formados pela atividade hidrotermal, onde águas subterrâneas ricas em minerais interagem com as rochas e depositam os minerais que contém prata. Há 170 milhões de anos, as placas continentais colidiram, originando os majestosos Andes, a fonte mais rica de prata do mundo. A terra em si abrigava veios de prata com mais de 3 metros de espessura em Potosí, tornando-o o epicentro de uma bonança que mudaria a história. A colonização das Américas no século XVI levou à descoberta de grandes depósitos de prata em lugares como México e Bolívia. A exploração dessas minas teve um impacto significativo na economia mundial. Durante três séculos, Potosí foi responsável por 80% da produção mundial de prata, sendo chamado pelos espanhóis de Serro Rico, devido à sua riqueza inigualável. Em 1553, Bartolomé de Medina, um visionário comerciante espanhol, desenvolveu uma inovadora fórmula química usando mercúrio, desbloqueando as riquezas ocultas de Potosí. Medina descobriu que o sulfato de cobre, comumente usado para curtir couro, completaria a fórmula, transformando Potosí no complexo industrial mais ativo do mundo, extraindo 220 toneladas de prata anualmente. Os espanhóis cunhavam 2,5 milhões de moedas de prata a cada ano em três enormes fornos, estabelecendo os famosos pesos de oito como a primeira moeda universal. A prata foi moeda legal nos Estados Unidos até 1857, sendo crucial para o comércio internacional e utilizada como meio de troca em todo o mundo. As frotas espanholas extraíram impressionantes 5,7 toneladas de prata das Américas. A magnitude da extração de prata de Potosí é tão surpreendente que se diz que seria possível construir uma ponte de Madrid até Potosí com toda a prata que foi extraída. A prata, sendo o metal mais condutor e refletivo do planeta, é utilizada em componentes eletrônicos e na construção, como revestimento isolante de vidro. Nesse cenário árido e desafiador, emerge uma empresa mineradora que não apenas produz lingotes de prata, mas também estabelece padrões de qualidade, com composições que variam entre impressionantes 93% e 97% de pureza. Posteriormente, essa valiosa produção é encaminhada para uma refinaria que eleva ainda mais a pureza dos lingotes para atender às exigências da indústria. Nesse local, encontra-se a mina proano, uma joia da mineração de prata que se destaca como a mais importante do mundo. O México ostenta o título de maior produtor global de prata, satisfazendo quase 20% da demanda mundial. A mina proano, com suas escavações que remontam a 1566, já extraiu 30 mil toneladas de prata e continua seu legado produtivo, gerando mais de 1 milhão de quilos anuais a 400 metros abaixo da terra. O fascinante processo começa nas entranhas da mina, onde os geólogos, armados com um medidor de radônio, apontam para a rocha para iniciar a exploração em busca dos tesouros prateados. Essa exploração detecta níveis de 40 elementos e a prata não revela seu brilho característico imediatamente, apresentando-se como um intrigante cinza escuro. Após identificar possíveis depósitos, uma avaliação detalhada segue o rastro da qualidade e quantidade da prata presente, em uma jornada exaustiva, através de sistemas de túneis úmidos e poeirentos. Os mineiros enfrentam temperaturas que chegam a 45 graus Celsius, um verdadeiro calor infernal. A extensão dos depósitos se desdobra ao longo de 15 quilômetros em diferentes níveis, exigindo a escavação mensal de 3 mil metros de novos túneis. Nesse esforço monumental, uma máquina gigantesca, com seu cabeçote de corte rotativo, torna-se a heroína que abre caminho através da rocha. Mais de 600 quilômetros de túneis foram esculpidos em mais de 400 anos. Antes de extrair o precioso mineral, a mina se prepara para um espetáculo de explosivos. A magia continua com um sistema de medição a laser de alta precisão, que guia a criação de furos de 115 milímetro de largura, marcando as áreas ricas em prata identificadas pelos geólogos. Cada dia de perfuração compõe uma rede de furos prontos para serem preenchidos com explosivos, desencadeando a próxima fase do processo. No desafiador mundo da mineração de prata, cada detonação conta uma história de precisão e determinação. A rocha liberada viaja por tremonhas até trens subterrâneos, transportando-a para um ponto central de coleta. As carrinhos retiram os pedaços de minério para a superfície, onde os geólogos entram em cena para analisar e misturar os montes de minério. Este é o primeiro passo na busca por uma quantidade consistente de conteúdo de prata por quilo de minério. Na superfície, a rocha embarca em uma jornada até o triturador, uma etapa crítica que transforma a rocha em um pó fino. Em um impressionante balé mecânico, uma gigantesca correia transportadora direciona a rocha para um triturador de grande porte, onde enormes dentes de aço quebram as rochas em pedaços menores, preparando-as para as etapas seguintes. A verdadeira magia começa quando o minério triturado chega ao moinho de bolas, onde cilindros enormes giram e bolas de aço fazem dançar o minério até transformá-lo em pó. Este pó, chamado polpa, passa por um processo de flotação, onde substâncias químicas e um sistema de circulação de água separam os metais do pó, liberando a prata de suas impurezas. A rocha triturada e o mineral transformados em uma mistura, 30 vezes mais concentrada, passam por um processo químico usando um reagente especial. Este reagente, ao reagir com o mineral de prata, o torna hidrofóbico, preparando-o para as etapas finais do processo. Após 72 horas, os restos de rochas se sedimentam no fundo, e a solução que contém a prata dissolvida é bombeada através de prensas de filtragem. Esses filtros, tratados com um químico à base de zinco, atraem as moléculas de prata, formando um precipitado de prata que contém aproximadamente 50% de prata e 50% de material descartado. A próxima fase envolve a secagem do precipitado em um forno a gás, antes que os técnicos de laboratório da empresa realizem uma análise contínua para determinar a qualidade da prata por quilo de minério. Em seguida, o precipitado de prata passa por um processo de fusão, onde a prata e o material descartado se separam e fundem. O resultado é despejado em moldes com formato de lingotes, onde a prata mais pesada se assenta no fundo. Em menos de 5 minutos, a prata fundida se resfria e endurece, surgindo um lingote de prata. A empresa comercializa seus lingotes por meio de uma parceria estratégica com a renomada refinaria Mad Max, a gigante refinaria de metais que ostenta o título de maior da América Latina e a quarta mais importante do mundo em sua categoria. Para realizar o processo de refinação e atingir uma pureza excepcional, os lingotes embarcam em uma jornada de 300 quilômetros até as instalações da Mad Max. Este colosso da indústria processa anualmente mais de 2.300 mil quilos de prata, usando um método de fundição que representa a vanguarda na obtenção de metais preciosos. A fascinante jornada começa com o aumento da temperatura dos lingotes para mais de Ockin-Grouse Celsius. Durante esse processo de Fusno, as impurezas são habilmente separadas do metal fundido, permitindo que a prata alcance um nível de pureza excepcional. A alta temperatura faz com que outros metais, como o chumbo, sofram oxidação e possam ser isolados do fluxo metálico. Este método é repetido com maestria para garantir a remoção total das impurezas, assegurando uma pureza ótima. Um dado fascinante é que, devido à resistência da prata ao reagir com o oxigênio, 99% do líquido resultante é prata pura. A magia continua com a presença do 1% restante, que se revela como ouro. Separar esses dois metais preciosos é alcançado de maneira precisa através do uso de eletricidade. Placas estrategicamente submersas em uma solução de nitrato de prata atuam como protagonistas nesse cenário. Ao aplicar eletricidade à solução, a prata se dissolve e se reforma em uma nova placa, carregada negativamente, enquanto o ouro permanece na placa com carga positiva. Esse processo cativante permite extrair 99 ebodo a 9% de prata pura, pronta para ser transformada em reluzentes lingotes, cada um dos quais tem um valor de aproximadamente e-will dólares. E aí 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 E aí